Boa tarde pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui interessante para vocês conhecerem os modelos das casas japonesas antigas e os modelos das casas atuais. Beleza? Vou mostrar a comparação das casas típicas japonesas antigas e as novas casas do Japão. Vou colocar o suporte, o celular aqui no suporte e eu vou filmar andando de bicicleta aqui para vocês conhecerem os dois tipos de casas que tem aqui no Japão. Lembrando todos, se inscrevam no canal, acionem o sino, deixem o seu like e compartilhem o vídeo, beleza? Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês uma casa. Uma casa tradicional japonesa. Essa daqui é uma casa tradicional japonesa. Quintal bem grande. Tem um jardim. Um jardim japonês. Então essa é uma casa tradicional japonesa. Vamos em busca de outra casa. Depois eu vou mostrar as casas atuais. mais uma casa tradicional japonesa, modelo antigo também. Eu vou ver se eu pego de outro ângulo. Vamos ali na frente da casa para ver se eu pego ela de outro ângulo para vocês verem melhor. Eu vou virar aqui a bacana. Vou virar aqui a bacana. a entrada vai até aqui. É o terreno dessa casa. Eu vou atravessar para vocês verem um pouquinho lá dentro. A maioria das casas aqui não tem portão, tá? São abertas assim, ó. Olha como que é. Viram? Aí, ó. Essa é uma casa tradicional japonesa. Vamos procurar uma outra. Essa aqui também, ó. Essa é maior. Essa daqui... São dois andares. Deixa eu ver se eu consigo pegar pelo outro lado. Vamos ver se é possível. Tem que virar. Vamos entrando na casa. Aqui, ó. Olha o jardim. Bem grande. Olha a casa aí. Vamos procurar outra. Aqui, mais outra casa. É como eu falei, ó. Tá vendo, ó. A maioria das casas aqui, ó. Tem um jardim. Essa daqui é o tamanho do muro, ó. Bem baixo. E provavelmente não tem nem portão para entrar nessa casa. Deixa eu ver se eu pego ela de outro ângulo. Vou virar aqui, atravessei a rua, pegar ela de outro ângulo aqui, ó, pegar ela de frente, ó, o jardim, e olha ela de frente. Esse vídeo aí que eu tô fazendo agora, já é o quarto vídeo que eu tô fazendo. Toda vez que eu vou fazer esse vídeo dá algum problema. Como eu não edito o vídeo, eu tenho que dar pause, esperar aparecer outra casa, pra dar o start e começar a filmar. E aí, o que que acontecia? Ou o vídeo travava, teve uma outra vez que eu fiz o vídeo, aí eu dei o pause, depois ele, ele, sem querer, ele apertou o stop, sem querer foi colocar no bolso. Então, acabei clicando no stop, aí perdi o vídeo. O outro vídeo eu tava enviando pro canal, falhou. Então já, acho que é a quinta vez agora pra fazer esse vídeo. Mais uma casa aqui. E é isso aí, ó. Essas são as casas tradicional japonesa, modelo antigo. Agora eu vou mostrar as casas atuais. Agora eu vou entrar numa rua mais pra frente e vou mostrar as casas atuais do Japão. Totalmente diferente dessas que vocês acabaram de ver no vídeo. Vamos atravessar. Eu vou por trás do conveniente 24 horas. Olha, essa daqui já é uma casa moderna. É uma casa modelo... Estilo casa americana. Essas casas são casas pré-moldadas. São rápidos os japoneses fazerem. E aqui no Japão, como que funciona? Você vê o terreno, mesmo que tenha uma casa antiga. Você escolhe um tipo de casa. Aí vai uma equipe fazer a depolição. E aí vai fazer a casa que você escolheu. Como se fosse um álbum de fotografia. Tem vários modelos de casa. Aí você pode acrescentar o que você quer na casa. É igual o carro. Quanto mais profissional vocês colocaram, o carro mais caro fica. A casa não é diferente. Aqui, essa casa aqui, é a casa onde eu compro cebola, batata. Aqui, também é uma casa nova. E detalhe, aqui no Japão, Se vocês observarem no vídeo, A maioria das casas não tem cobertura para os carros. A gente não sabe o porquê, né? Mas, chuva, neve, calor forte, você chega da rua, Tem que sair do carro e já pegar chuva, neve, sol forte. Tá vendo? Os carros ficam todos expostos assim, ó. Neve, chuva, calor, vendaval. E a tinta é boa, porque a tinta não estraga aqui dos carros não. A maioria dos carros fica tudo assim, ó. No ar livre, ó. Deixa eu ver o que está vendendo hoje aqui. Ó, batata doce. Batata doce, batata comum e quiabo. Então é só colocar a moeda de 100 em, escolher aí o pratinho. E aqui a sacolinha, levar para casa. Vamos filmar mais um pouquinho de casa nova. Para vocês ver a diferença das casas antigas e as casas atuais, tá vendo? As casas são todas pré-moldadas, ó. Eu não sei quanto tempo leva para fazer uma casa dessa, mas é bem rápido. Um pouquinho mais adiante. O país é pequeno, então o terreno aqui das casas novas são pequenos também, ó. Eles aproveitam o máximo possível do terreno, ó. Quase não tem quintal. O quintal é bem pequeno. E aí, como eu falei, ó, os carros ficam todos expostos. Então eu vou entrar aqui para você ver aqui essa garagem. Não tem cobertura, não. Aí, ó. Tá vendo? Não tem cobertura. Ó lá. Continuando aqui, vou mostrar um outro tipo de casa aqui do Japão. Essa é bem antiga, hein? Ó, essa casa aqui. Essa casa aqui é de zinco. Essa é antiga. E se vacilar essa casa aí, no banheiro, não tem nem privada. É estilo buraco. Tem que agachar para fazer a necessidade. Aí, quando enche, tem que ligar um determinado local lá, que eles vêm com o caminhão, coloca a mangueira e puxa a sujeira. Mas é assim, ó. A casa é bem antiga, simples. Mas, ó, os carrão aí, ó. A casa não é essas coisas. Mas o carrão tem, ó. Tá vendo? Essa daí é... É casa bem antiga. E esses aqui, ó, são os famosos apatos que falam. Os apartamentos, ó. Geralmente, em média, é dois andares, ó. O térreo aqui não é térreo. Já começa falando como o primeiro andar. E a parte de cima é o segundo andar. Esses são os famosos apatos. Chamados aqui no Japão. Aí, aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Ó. Essa porta fechada aqui é a porta de... De zinco, né? É quando abre e fica assim, ó. Então, aqui provavelmente deve ser a sala. Ou, às vezes, já é o próprio quarto. Um pouquinho mais adiante. É aqui. É a escada. Pra quem mora no segundo andar. E embaixo, aquela porta ali, já é do primeiro andar. E aqui, mais outra casa antiga de zinco. Essa daqui parece que tá até abandonada. Agora, essa tem gente morando sim. Essa casa, com certeza, não tem privada. Deve ser o método antigo ainda de agachar. Olha aí, ó. E essa aqui já é uma casa nova, ó. Pré-moldada. Ó, o Lexus. E é isso aí, pessoal. Mais um vídeo concluído. Ainda bem, porque... Estava cansado de... De procurar a casa modelo antiga, zinnova. Porque... Deu muito trabalho pra fazer esse vídeo aí. Perdi quatro vídeos. Fazendo. Eu queria fazer essa comparação, né? Pra mostrar pra vocês as casas antigas e as novas. E nunca dava certo. Agora deu. Beleza? E é isso aí, pessoal. Mais um vídeo concluído. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Acionem o sininho. Deixem o seu like. E compartilhem o vídeo. Beleza? Até mais aí. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.